Tá aí o gameplay do Zoroark no canal do Chico Ive. Bora conferir? E já aproveita e se inscreve no canal. Bora lá! Salve, salve, família! Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o Barbosa, Barbosa 3. E clã, hoje eu tô aqui pra ver a gameplay do Zoroark completa que o Chico Ive postou no canal dele no YouTube. Bora assistir junto, bora ver como é que tá essa gameplay e vamos ver de qual é, tá? Um Zoroark full hype. Vamos lá, hostal. Tudo demais. Vamos baixar o volume aqui, bora. Zoroark, a gente pode escolher entre os golpes. Ele começa com o Slash, né? Nível 1. E aí a gente tem Illusion desde o começo. Virou Illusion, virou Weapon! 15 segundos CD, muito legal, mas ele deu um ataque básico e já destransformou. Até que ponto compensa esse Illusion, tá ligado? Vamos ver. Mano, você desistiu da Jungle? Vou até Speedster. Ele deu o Slash, ataque básico. Cada 3 hits de ataque, ele pega um ataque potencializado, beleza. O ataque potencializado dele é um Slash pra frente? Não, é o Slash que é um Slash pra frente. É só um corte mais rápido. Inacreditável. Salve Rio, tem. Como é que você tá, meu querido? A Illusion virou um Charmandinho, então não necessariamente ele vira... Se não tiver um Pocão próximo, ele vira alguém aleatório, pelo que eu tô entendendo. Tá batendo, tem ataque booster, gente. Ah, free swipes, cool duas vezes. Filhos de Illusion vira uma Eevee. Ele não tem Eevee no time, então a Eevee é do time inimigo. Legal isso, hein? Ou pode não ter Eevee na partida, né? Eu não sei, deixa eu olhar. Tô olhando aqui com calma, ver se... Ah, não. Tem Eevee no time inimigo, sim. Acabei de ver no top. Beleza. Ele evolui em nível 5? Nível 5 evolui. Ele pode escolher entre Night Slash e Fenty Attack. Aqui ele escolheu Night Slash, no caso. A gente tem a descrição da habilidade ali, família. Vou voltar um pouquinho, porque eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi que tinha a descrição da habilidade. E eu quero ler com vocês exatamente o que é. Na hora que ele evolui, ele pega... Ah, a descrição do Slash. É a descrição do Slash que aparece. O usuário dá um dash no local designado, causando dano aos Pocãos do oponente. Beleza. Quero muito ver a Absolves e Zoroark. Eu também quero muito ver o Gartinho. Ele virou uma Fennekin. Virou uma Fennekin, né? Virar Fennekin no time inimigo. Qual o objetivo? Seguir um burst de dano e tal? Grazing nível 4? Tô louco? Vai começar a evoluir mais cedo? Primeira mudança do patch note? Grazing nível 4? Deu Pox? Isso? Eu tô ficando maluco. Virou um... O... O Gredientzinho. Ah, mas aí... É palha, né? Porque pega nível 6 ali. Pois é, mano. Ele virou uma Breaks em nível 4, mano. O bot. Tá, Slash. Na Slash e tal. Cara, isso como parece vai ser muito divertido de jogar. Mas olha isso. Parece que quando ele transforma no Illusion, ele nega um dano, né? Pelo que eu entendi ali. Pontuação. Levanta. E dá uma bicuda pra dentro. Nossa, muito louco. Muito louco. Cut e Shadow Claw. Ele escolheu o Shadow Claw. Então legal, né? Ver que a gente tem a opção de pegar Cut. Esse que é o primeiro Pokémon no jogo que tem Cut, né? No caso. Vai Night Slash, Paint, Shadow Claw e Cut. O que sai dando da Shadow Dada? Parece um Ninja. Parece um Ninja, exatamente. A gente vai invadir na Jungle. Vamos ver o combo das Skills. Shadow Claw, beleza. Beleza. Parece que o Shadow Claw só é potencializado ou no Plus ou no combo com Night Slash. Deixa eu ver direito. Ele virou um Gordete. Cara, ele fica resetando o Dash, velho. É isso? Não sei se eu entendi. Nossa. Cara, parece que vai ter alguma coisa no efeito dessa Skill. E pra quando as pessoas estiverem na área que ele usou o Night Slash, ele vai poder resetar o Night Slash naquele período de vezes. Foi o que eu entendi, pelo menos. Porque ele, tipo, não entra em cooldown a Skill e, tipo, ele não acertou as pessoas pra ficar resetando, né? Tipo, um X-Same Speed do Lucario. Ah, ó. Tá vendo? Porque aqui ele usou o Night Slash e não tinha ninguém em volta. Ó, ele vai usar o Night Slash e ninguém em volta. Só que aqui, antes, ele usa o Night Slash e tem, tipo... Aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ó. Aí, três, dois, um. Ó, tem dois em volta dele, né? Ele usa o Night Slash. Uma carga, duas cargas, três cargas. Então, ele usa o Night Slash e ganha mais duas cargas de reset. Pô, olha que legal, mano. Por pessoas estarem em volta dele, ele ganha cargas de reset da Skill. Cara, muito bacana isso. Talvez eu não entendi até agora. Não, agora ele usou o Shadow Claw com o Night Slash agora. Vamos ver de novo. Cara, muito hype, muito hype. Tô muito hypado nisso. Esse fogão vai ser muito legal, cara. A pergunta é, esse fogão vai ser 14k? Ele vai ser de graça? Diz aí pra mim nos comentários desse vídeo. Vamos trocar essa ideia. Pegou a Silvan ali. Ele fez um combinho ali, hein? Vamos ver, ó. Night Slash, Night Slash. E aí termina com o Shadow Claw. Então, se ele usar o Shadow Claw enquanto ele tá dando Night Slash, ele comba com o Shadow... Ele transforma o Shadow Claw dele numa outra Skill. É isso? Vamos ver de novo. É isso mesmo. Se ele usa o Shadow Claw enquanto está no meio do Night Slash, ele faz o Shadow Claw dele bater de cima pra baixo. Interessante, interessante. Cara, esse boneco tem muito combo. Uma coisa legal do Pokémon Night é que tá vindo muito Pokémon com pombinhos diferentes, né? Então, tipo, tá vindo muita coisa bacana da gente ver, né? Night Movie. Uma explosão. Pá! Me lembrou aquele golpe do Neji. Ele gira as mãos assim, ó. Tá, 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 tá. Tá extremamente rápido, né, no caso. Igual o filme. O que eu tô vendo agora? Fala, Belbete. A primeira gameplay vazada do Zoroark, mano. Tá, que básico. As vezes que os mudam quando você acerta o Pokémon dos adversários, não sei. Vamos verificar, vamos prestar atenção nisso. A explosão que usa no filme, da hora. Ele pegou ali, ó. Duas cargas de Night Slash porque tinha um alvo só. Uma carga só porque não tinha alvo nenhum. Procura batalha esse crime. Procura batalha, pelo amor de Deus. Eu quero ver treta. Eu quero ver... Eu quero ver você descendo um porrada nos outros. Cadê? Contuação. Bicudona pra dentro. Aí, ó. Esse Pokémon vai ser muito legal, velho. Muito legal mesmo. Olha que da hora. Vamos, Sablay. Como é que você chama esse Pokémon, gente? Tem gente que chama Sableye. Tem gente que chama de Sablay. Eu chamo de Sablay. Sempre chamo de Sablay. É o que faz mais sentido. Usou Death. Tava perto do Ranger. Pode voltar. Então você pode dar expulsos fakes, tá ligado? Você finge que vai embora e volta com o Pokémon. E aí você comba junto com o Shadow Claw. Mano, que Pokémon da hora. Que Pokémon da hora. Tem que ver o tempo de carga da Nightmove dele. Puxou pra dentro. Puxou pra... Olha lá. Vocês viram? Tinha 4 no alvo. Ele deu 5 dash. Muito legal. Muito legal mesmo. Então não é se acertar, tá? Se ele tiver a gente no alvo. Cara, muito bacana. Muito bacana mesmo, velho. É isso que a gente queria ver. A treta. O sangue. Quadra kill. Vai pro penta? Vai pro penta? Morreu. E a fubu? Quis pegar o penta e não conseguiu. Aí, ele voltou aqui agora. Opa, obrigado pelo follow aí, Easy. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, né? Gabo, Chico, a gente solta aí o vídeo do Sablay. Sim, a gente vai reagir a ele. Hoje é cheio de vídeo, família. Cheio de vídeo. Não deixa o vídeo morrer. Não deixa o vídeo acabar. Nightmove. Cara, o Nightmove dele, ele usou dois e quarenta e sete. Ele pegou um farm. Subiu em média três por cento. Vamos ver. Quanto que sobe? Ele pegou o Rotom. Dezoito pra vinte e três, sobe cinco por cento. Então ele tava com dois por cento. Vinte e oito tem menos dez. Se ele estaria com um doito por cento agora, vai pegar muita carga de Nightmove. Puxando o Rotom. Cara, muito legal a mobilidade. Tava precisando de outro Pokémon de mobilidade, né, mano? Só o Lucario no jogo tava um pouco pegado. Tem o Lobo só um pouco de post-switch, mas não é tão fácil resetar o post-switch assim. Fulpetando! Eu acho que a build dele vai ser Double Crítico e... E... Quake, Double Crítico e... 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 Squared Shield. Tava alguma coisa nesse nível. Double Crítico e Pedra. E ó. Não deu pra ver ali aquele Crítico aqui. O Crítico dói, tá? Usou Nightmove no vento. Só parmou ali o... Avesque Queen. O Grident saiu. É, acho que o Nightmove desse Pokémon não é um Nightmove pra você usar em Pokémon que tem mobilidade como o Grident, o Lucario e tal. Os Pokémon mais fáceis de serem acertados. É pra conseguir pontuar na cara de uma Silvia de Hyper Voice, pô. Meu Deus, tem que derrotar ela primeiro. Virou a Silvia, hein? Aí agora é com os ápidos pontuando. Isso aqui é até uma informação pra gente. Será que os ápidos vão ser, tipo... Entrar no lugar do... Do... Do Requaza depois do fim dessa Season? Pô, gostei tanto do mapa do Requaza. Não gostaria do mapa dos ápidos de volta, não. Supetando! É engraçado, né? O jogo em espanhol. Queria que ele tivesse o combo das outras skills pra gente trazer pra vocês. Mas pelo que parece, esse vídeo aqui é só esse combo mesmo. Eu poderia ter dividido. Eu teria feito 5 minutos de cada. Pra gente ver as outras skills. Mas, legal, mano. Legal. Eu gostei demais esse Pokémon. Achei que os combos deles são bem interessantes. Os dashes. A forma como o reset, se for da forma como eu teorizei aí, acho que vai ser muito bacana. E... Cara... Mais um speed por jogo, né? Vamos ter que esperar mais um ano pra ter um speed de novo no jogo, cara. Muito bacana. A pontuada dele é legal. Dá uma bicuda, chocando a bola pra dentro do gol. A questão da ilusão. A questão da ilusão. Só que a gente vê qual que é a real vantagem dessa skill, né? A gente ainda não sabe. Aí, ó. Ele não toma nada. É porque é bom o bot, né? Normalmente os bots não estão com item, né? Então... Dois. Um. E isso daí? O que você achou? Zoroark é broken? Zoroark não é broken? Conta pra mim. Quero saber disso. Mano, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Que assim que tiver vídeo do Sablay, vai ter vídeo aqui no canal. Então, tamo junto. Pode ir. Fui. Tchau. 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 Tchau.